E alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino estão participando da Semana do Meio Ambiente aqui em Natal. Eu vou direto falar com a nossa repórter Mel Almeida, que estreia hoje aqui no Jornal do Dia, trazendo informações ao vivo. Primeiro, seja bem-vinda, Mel, aqui ao Jornal do Dia. Eu quero saber, essa programação inclui que tipo de ações? Boa tarde, Micarla. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Pois é, Micarla. Mês de junho não é só São João. Mês de junho tem a Semana do Meio Ambiente. E a Prefeitura de Natal preparou uma programação incrível que começou no dia 1º e vai seguir até o dia 7. Com o tema Cidades Costeiras Resilientes, Desafios Climáticos. Olha só, Micarla, tem muita programação para a criançada, para todos os públicos aproveitar. E o melhor de tudo, conscientizando para um meio ambiente melhor. Vai acontecer essas atividades no Bosque das Mangueiras, Parque da Cidade, UFRN e no Espaço Natal Sustentável. Nós vamos ouvir agora a Mariana Vasconcelos, que é assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Natal. Vamos ouvi-la. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós estamos tentando fazer um trabalho de conscientização, sensibilização com a população da cidade, especialmente com as escolas municipais. Então, nós teremos em torno de 45 unidades de ensino, entre semês e escolas, participando da Semana do Meio Ambiente da Prefeitura. Em atividades, tanto no Bosque das Mangueiras, onde a gente terá trilha sensorial, experimentos meteorológicos, conhecimentos sobre saneamento, enfim, aqui da cidade. As crianças estarão participando dessas atividades. Teremos também visitas ao espaço, à Estação Natal Sustentável. Espaço Natal Sustentável, né? Que é no Baldo, o viveiro do Baldo, com a ação do Planta Natal. Pois é, Micarla, como os ouvimos aí, as atividades são diversas, muito importantes para todos nós, não é isso? E olha só, teremos sessões de cinema, ponto de coleta de eletrônicos, diversão para as crianças, além de educação e conscientização. Das 8h às 11h, das 14h às 17h, no Bosque. No Bosque, então assim, vai ter programação para todo mundo, vai ter oficina de horta do Planta Natal, trilha sensorial, experimentos, caça ao tesouro, visitas às salas de exposição e conhecendo a Estação Meteorológica Móvel do INPE. Então, Micarla, é muito importante essa semana de meio ambiente para conscientizar o público, principalmente o público das escolas, né? Para preparar o indivíduo para ser um cidadão consciente e preservar o meio ambiente. Obrigada, Mel Almeida. Parabéns pela estreia hoje aqui no Jornal do Dia Amanhã. A gente se vê por aqui também, aqui no JD. Obrigada, Mel.